Não tem que gritar, hein? Come on! Come on, vambora! Ae, garoto! Vai! Uhul! Que beleza! Futebol! Gosto demais, hein? Oi? E aqui? Não, vai aí, vai! Vai tranquilo! Ah, vai lá então! Tem que ter um bom manipulado! Aquele ali, né? Olha aí! Não, eu queria ter uma manipulada, mais tranquilo. Dá pra passar. Essa linha aqui, não? Dá nojo! E aí, a praia é isso. E aí? Já cazei, né? Ah, essa saída aí é foda, cara. Foi assim que a gente ficou tentando aquele dia? Não, mas não. Muito bom. Tamo! Piscito com o bloco! É esquisito fazer... Fazer o dia tradicional e fazer o piscopo. Aqui fica suspondo de magnésio. Boa! Opa! Acha que não tem aqui? Tem um pé aqui? Ah! Eu não dou aonde. Porra, o cadaço. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir, cara. Só tem ali, aquele tetinho ali, do outro lado direito. Nós não temos pra lá. Nós não temos pra lá. Come on. Boa. Mandou? Mandou, cara. Peguei girado. Peguei a escola. Sabiim. Obrigado. Boa Ciro, show de bola Tá bom, bora Ciro Olha lá, tem marimão nenhum aí não Pode ir Uma foto agora Que irada a foto aqui Vamos lá Ciro Não Ciro, boa Passei é mais bom, negócio é ótimo Por quê? Porra, uma cagaça do meu lado Mano é que tem a luz muito, é feio de verão Passa com esse teto aí Ah é? Pega aquela arefa aí Vai pra lá, pra direita Bora Ciro Bora Ciro Boa, moleque Pega aquela arefa aí Ahahahah 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 Eu sou que eu vou lá Ahahahah Ahahahah Mas é que ele diz o outro que mostra Eu ia que aí ó Ahahahah Toma susto, né? Ahahahah Ele é que é muito errado Eu que eu vou lá Ai o cara é mais um bom Caralho Mas é isso que eu faço com o Johnny E aí, Edu? Vê se eu consigo... E aí, o Edmaria? Um instantinho tá cheio. Tem uma mancha frita aí. Não quero dar uma de Antônio não, mano. Mas porra, vamos lá, galera. E aí... Que bom! A experiência ainda tá filmando.